Podemos dizer que a meditação é o método principal na busca da unidade do conhecimento, enquanto a confissão o é na busca da unidade da consciência? Como combiná-los? Em relação ao método, como se realiza a profunda essencial articulação entre consciência subjetiva e conhecimento objetivo e como se utiliza o cerne da vida de um filósofo? Bom, eu acho que a confissão é uma condição sine qua non da própria meditação. Se você vai recuar da ideia até a experiência, bom, então a primeira coisa você vai ter que reconhecer a experiência e aceitá-la como ela realmente aconteceu. Então, isso sem contar distorções que a memória possa ter introduzido no caso, mas eu acho que no fundo a meditação e a confissão são a mesma coisa. Quer dizer, cada passo da meditação subentende a confissão. Então, eu vejo muito essa expressão bíblica, o homem que caminhava dentro de Deus. Quer dizer, você fazer cada passo da meditação sabendo que você está diante do observador onisciente, que ele te conhece melhor do que você mesmo e que a verdade vai aparecer de qualquer maneira. E eu acho muito importante para isso você perder de uma vez por todas o medo de perceber qualquer coisa que haja dentro de você. Qualquer uma, por mais feia que seja. E é claro que a nossa, sobretudo quando nós somos jovens, a nossa segurança depende da manutenção de uma boa autoimagem. e em nome disso, nós fugimos de más impressões a respeito de nós mesmos. Então, olha, uma boa prática para isso. As pessoas que fizeram psicanálise, por exemplo, estão curadas disso. Porque psicanálise, independentemente do conteúdo, não estou falando do conteúdo teórico da psicanálise, mas da técnica psicanalítica. Quer dizer, um analista que te interroga buscando vencer as suas racionalizações. As racionalizações são falsos raciocínios que você construiu para encobrir a realidade do que você efetivamente sentiu, experimentou, deseja, etc. Então, há ali todo um jogo de gato e rato, certo? Entre o analista, que funciona como se fosse o seu ego, era um ego auxiliar, por assim dizer, e o id, que se esconde por medo do super-ego, por medo do julgamento negativo, que virá de uma autoridade repressora. Então, eu acho que qualquer análise que você tenha feito é útil. Agora, o que acontece é o seguinte, você falar de análise hoje é uma coisa, falar disso nos anos 70 é hoje. Nos anos 70, você tinha no Brasil grandes analistas. Então, se eu for para recomendar alguns, eu não recomendo nenhum, porque há uma crise mundial da psicoterapia em geral, uma crise pior ainda dentro da área da psicanálise. Essa crise significa que os analistas foram todos cooptados por ONGs, por movimentos, etc., etc., e se transformaram em engenheiros sociais, em indutores de comportamento, certo? Então, você vai lá, porque você está com um problema, você sai com dois. Então, aqui tem saído muitos livros sobre isso, é um problema gravíssimo, porque o que quer que você pense da psicanálise, a técnica da interrogação pela analista é uma coisa maravilhosa. E essa técnica é a mesma em todas as escolas psicanalíticas, você não precisa ser freudiano, nem ungiano, até que é mais ou menos a mesma. E vencer as racionalizações, nossa, é uma coisa fundamental. E você se acostuma, mediante a análise, você se acostuma a permanente estado de decepção consigo mesmo, você perde-se, perde-se mesmo. Isso aqui é uma coisa tão, 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 tão importante na vida, que eu acho um verdadeiro desastre, que não haja mais analistas confiáveis. Se houvesse, eu mando a atenção do mundo, faz dois anos de análise, e você vai perder o medo de ver todas as suas feiuras, você vai se acostumar com o seu id, com o seu inconsciente, que é um ninho de cobras. também, vamos dizer, quando você adquire esse know-how, a sua perspectiva religiosa também muda. E eu acho que somente quando você tem essa disposição de ver tudo na sua alma, enxergar tudo, 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 aí você pode falar com Deus, antes não, antes você está falando só com você mesmo. você só fala com o sujeito que já conhece a regra do jogo e que vai jogar o mesmo jogo que você. você não tem aquela abertura para aquilo que você não sabe de você. e que é a coisa importante, quer dizer, a garantia de que você está na realidade, não no mundo da sua própria criação, é que na realidade entra como um fator ativo, ativíssimo, aquilo que você não sabe mesmo, e que de repente aparece na sua frente. Por exemplo, coisas que você não lembra mais. Em geral, são coisas que o ego rejeita, porque lhe parecem feias. você também acostuma a ver, vamos dizer, o fio sutil que une os seus mais baixos instintos, as suas mais altas aspirações. E é que você entende o que Santo Agostinho queria dizer que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Coisa que fica difícil você entender quando você tem tanto medo dos vícios, você tem aquela pose moralista religiosa, ou tem horror ao pecado, horror ao pecado, ah, é. Então, meu filho, então é o seguinte, você não pode ver nada do que tem na sua alma, vai ter que fechar os olhos e fazer de conta que você é um santinho e vive dentro de uma redoma. Tá certo? Então, vamos dizer, o pior de todos os pecados é a soberba, o orgulho. E você, quando recusa olhar para dentro de você mesmo, porque você tem horror, alegando que você tem horror ao pecado, esse aí é o pecado da soberba. Quer dizer, eu sou divino maravilhoso, não pode haver nada dessas cobras e lagartos dentro de mim. Mas é exatamente, essas cobras e lagartos é que são, vamos dizer, a fonte da energia de onde se desenvolveram pouco a pouco, presta atenção, pouco a pouco, as virtudes. Agora, se a pessoa quer, por exemplo, aqui está a regra de conduta, a igreja mandou fazer isso, isso assim, o padre mandou fazer assim, você vai seguir a regra de conduta, então acabou o processo da transmutação alquímica, não tem mais. Então, você está paralisado, está certo? Num estado de santidade fingida. Então, se você quer praticar todas as virtudes ao mesmo tempo, você está liquidado. claro, você tem que ter todas as virtudes em vista, quer dizer, é uma certa imagem de perfeição que você tira do próprio Jesus Cristo, mas sabendo que você só realiza uma de cada vez, você realiza uma e falha com a outra, então sempre tem essa tensão, esse permanente conflito, onde você pode vencer algumas coisas e perder outras ao mesmo tempo. Então, aí você está numa efetiva busca da perfeição, mas qual é a primeira das perfeições? É o amor à verdade, quer dizer, eu quero saber a verdade sobre a minha alma, eu quero saber tudo, por pior que seja, eu não ligo mais, eu não tenho mais, como é que se diz, não tenho mais medo de saber o que tem dentro de mim, né? Se me mostrar assim, não vou ser o próprio capeta encarnado, falar, é verdade, então agora vou ter que dar um jeito nisso, tudo bem, para aceitar tranquilamente, você aceitar a verdade sobre a sua alma e isso é a verdadeira humildade, não existe outro. Agora, tem a conduta humilde, ou a conduta virtuosa, que é um elemento simplesmente da sua convivência social, não tem nada a ver com a sua convivência com Deus, meu filho, né? O que Deus sabe de você, ninguém jamais saberá, às vezes nem você, e é isso mesmo que você vai descobrindo, né? Quando diz o Espírito, de São Paulo, que diz o Espírito Santo revelará o vosso pecado, não é isso? Então, você quer o Espírito Santo, bom, o Espírito Santo vem, mas aí você vai ver como você é feio, e pior, você não vai, você não vai ter diante da sua feiura, aquela reação, vamos dizer, de horror, de quem se sente superior, né? Para o contrário, você vai ter que ter paciência com você mesmo, você vai ter que ter amor a você mesmo, senão você não vai ter amor a mais ninguém, entendeu? Então, tudo isso está sendo perdido graças a esse moralismo infame, essa caricatura de religião que hoje você tem à sua disposição, quer dizer, hoje você tem, ou você vai para a teologia de libertação, né? Ou vai aí para os Sidney Silveiras e outras coisas, então, meu filho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, gostaria eu de ter algum algum talento de pregador, de talento para o ensino religioso que eu não tenho nenhum, nenhum, nenhum. Mas eu não sei como fazer, mas eu sei que assim não é. É isso. Então, eu confesso a vocês, eu estou com 65 anos, alguns defeitos e vícios da minha alma, consegui vencer, alguns muito poucos. Outros estão aí iguaizinhos. O negócio é... Peraí, vê, você pô, carilha, esse anúncio agora me atrapalhou aqui. Olha aí, morango com chantilly. Esse idiota comendo morango com chantilly. acaba logo, come logo, pô. Pronto, acabou. Então, tudo isso aí é assim, é muito complicado e a gente, veja, no começo do século, primeira metade do século XX, houve na igreja católica um trabalho maravilhoso de incorporação de elementos conquistados pela psicologia moderna e que, então, esses autores, padres em geral, incorporavam no ensino religioso, com a técnica do que chamava psicagogia. O nome horroroso, em português, dá um cacofo, medonho, mas é psicagogia. Vamos mudar para psicagogia para não ficar tanto. Que é o guiamento da alma. Então, os padres tinham que receber esse treinamento. E o que foi feito na igreja católica na primeira metade do século XX, isso aí foi absolutamente glorioso, glorioso, são livros, mais livros, mais livros. Você ver, talvez os psicólogos católicos fossem os mais profundos conhecedores da alma humana. Você lê um Igor Caruso, mas aquilo é uma maravilha, Agostinho de Amelie e outros tantos, eu me lembro que em São Paulo tinha muitos livros na biblioteca dos padres redentoristas. Era a única biblioteca que tinha sobrado. O resto tinha tudo trocado o livro por teologia da libertação. Mas ali tinha uma coleção estante inteira desse negócio de psicologia da espiritualidade. Psicologia espiritual. Então, quando você vê, sumiu tudo isso. Ninguém mais sabe nada desse negócio. Então, esta pergunta que você coloca está ligada exatamente a isto. Quer dizer, você tem, por um lado, claro, você tem um princípio organizador, a busca da unidade do conhecimento, quer dizer, você quer alguma coerência. Coerência não quer dizer que você vai ter um sistema de filosofia, vai ter a ciência universal como Descartes, não é isto. É uma unidade tensional que será, quantas vezes mais você a reconstruir, ela vai desaparecer, ela vai se dissolver novamente. Assim como a nossa personalidade também é assim. Quer dizer, você, durante o dia, você adquire conhecimento, você os integra, etc, etc. Depois, o que você vai fazer? Você vai dormir. E, quando você dorme, toda a unidade da sua personalidade, da sua consciência, se dissolve na escuridão e na michórdia dos sonhos. Mas, é nesta, e no fim, por baixo dos sonhos, tem ainda um estado mais profundo onde você não lembra de absolutamente nada e é nesse lá, no fundo, que Deus vai falar com você. Então, ele vai reconstituir a sua unidade à maneira dele e não sua. Então, isso é importante. Existe a unidade da consciência, mas nós não somos donos dela. Então, esta aqui é uma outra prática. diariamente, quando você vai dormir, esqueça a sua autoimagem, esqueça o que você sabe e você pede para Deus te refazer do jeito dele. Não dos... É o negócio de Nossa Senhora, que se faça em mim a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque eu sou muito humilde? Não, é porque Deus sabe o que está fazendo e eu não sei, pô. É uma mera questão de prudência. Está certo? Então, é você se entregar na mão dele como o bebê nos braços da mãe. está certo? Então, isto aqui é muito mais importante, meu filho, do que você dar ou praticar as virtudes. Que coisa, mãe, desocupação, desocupado, praticar as virtudes, meu Deus do céu. Você pega lá o manual de instruções, agora tem que fazer assim, assim, assim. Quer dizer, veja, o que vai, o que Deus contacta em você, não é a sua alma idealizada, cheia de virtudes, é a sua alma real. Este idealizado, cheia de virtudes que você construiu, isso não significa nada. Então, que Deus sonda os rios e corações. Então, quer dizer, ele vai lá no fundo, ele sabe quem você realmente é, você não sabe. Então, você tem que esperar que Deus te revele para você e que ele, ele te melhore de pouquinho. agora, se você já quer vestir a carapaça das virtudes do dia para a noite, você fala, meu filho, aí não vai dar. Você vira um monstrinho. eu vou te ver. eu vou te ver. eu vou te ver.